Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. 19 pessoas foram autuadas na manhã do último domingo, por participação em uma rinha de galo. Todos os envolvidos são homens, com idade entre 19 e 82 anos, segundo informações da Sessão de Comunicação Social do 11º Batalhão. O registro policial foi feito com base na Lei de Maus-Tratos a Animais. O flagrante foi realizado por agentes dos DPOs de Bom Jardim e Banquete, com apoio de policiais do Comando de Policiamento Ambiental, em um sítio na estrada de Capivari, na localidade do Alto de São José, em Bom Jardim. O responsável pelo evento, um homem de 40 anos, foi autuado e liberado, e os animais foram devolvidos aos proprietários, onde todos ficaram como fiel depositários. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.